Oi gente, sejam muito bem-vindos de novo aqui no canal. Para quem está me visitando pela primeira vez, meu nome é Laudicea, aqui do canal Laudterapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos. Quero te convidar, desde já, a se inscrever aqui no canal, tem receitas maravilhosas, gente. Então, hoje eu trago para vocês um sabão de sebo com óleo sem álcool. Álcool está muito carinho, então é sem álcool mesmo. E dá super certo. Aqui o sabão, ó, que coisa mais linda esse sabão. Muito bom, muito potente, tá gente? Então, vamos parar de conversa. E bora lá para a receita, bora lá? Oi gente, vamos começar mais uma receitinha, uma receitinha maravilhosa, econômica. Aqui tem dois litros de sebo. Depois de dissolver, vai ficar dois litros, né? O sebo, gente, para quem me pergunta, isso aqui é uma gordura do boi, entendeu? Aí, aqui está o sebo, eu vou levar para derreter ele, esquentar ele no fogo. Ele vai derreter, mas vai ficar morninho para frio. Eu não quero esse sebo, olha, ele é uma gordura bem dura. Eu não quero esse sebo muito quente, não. E vou levar ali para fora meio quilo de soda cáustica para dissolver em um litro e meio de água. Ok, gente? Já já volto com vocês. Então, gente, vamos começar nossa receita. Olha, aqui, como vocês, como eu disse no começo, aqui tem um litro e meio de água. Eu dessolvi 500 gramas de soda cáustica de 99. Em um litro e meio de água fria, água fria, não precisa ser água quente. Ela disse, é, mas eu vou usar soda líquida. Então, tá bom. Então, vocês colocam 600 gramas de soda líquida 70% ou 700 gramas de soda líquida 50%. Ok, gente? Vamos para o restante dos ingredientes. Aqui, como eu mostrei no começo, aqui está o meu sebo já derretido. 2 litros de sebo e 1 litro de óleo de soja. Tá aqui. 2 litros de sebo, 1 litro de óleo de soja. E aqui eu tenho 1 litro e meio de água e 300 gramas de sal. Por último, vocês fazem isso tudo na ordem, viu, gente? Tudo na ordem para dar certo. Por último, um detergente, 500 ml, né? De detergente da sua preferência. Eu vou usar o de limão. Tô usando luvas hoje, mas já testei. Não dá certo essas luvas para mexer no celular. Mas eu vou usar e toda a vida que eu for pausar o celular, eu tiro a luva. Para vocês ficarem mais felizes. Tá bom, gente? Muito obrigada por tanto carinho comigo. Então, vamos começar a receita, né? O meu sebo, o meu olho tá morno, viu, gente? Morno. Não é quente pegando fogo, não. É morninho. Morninho bem legal. Essa receita é muito econômica, bem, rende bastante, é muito boa, viu? E vocês vão gostar muito, muito mesmo dessa receita. Ela é maravilhosa. Aí, aqui, a gente vai mexer. Ih, gente, eu esqueci da máscara. Deixa eu pegar a minha máscara. Ai, meu Deus, lá vai tirar a luva. Pronto. Aqui tá a minha máscara, eu vou colocar agora. Tá vendo? Eu tô acostumada a usar máscara e hoje eu esqueci da máscara. Acho que é porque eu tô emocionada com a luva. Ai, ai. Vamos lá, começar de novo. Aí, aqui, a gente mexe. Essa receita é bem rápida, viu, gente? Ela não é demorada, não. E bem econômica, esse sabão não murcha. Espuma muito bem, não precisa de álcool. Então, é uma beleza, né? Uma receita econômica, né? Porque não precisa de álcool. E aqui, nós vamos mexer. Eu vou ficar mexendo meu sabão aqui. Quando chegar no ponto de colocar o próximo ingrediente, né? Gente, vocês fazem na ordem. Faz na ordem. De jeito que eu tô fazendo aqui, que vai dar certo. Tá bom? Quem estiver gostando do vídeo, já deixa um like pra mim. Inscreve aí o canal, se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo. Comenta que eu respondo todos os comentários. Tá bom, gente? E bora lá pra receita. Vamos fazer essa receita maravilhosa. Vou ficar mexendo aqui o meu sabão. E volto já com vocês no ponto de colocar o próximo ingrediente. Então, gente. Depois de dez minutinhos, vocês dão uma parada agora. Olha como é que ele já tá. Ele já tá bem cremoso. Aí vocês vêm. Ó. Já tá bem cremoso. Aí vocês vêm com um litro e meio de água. Aquele um litro e meio de água que tava reservado, né? E as trezentas gramas de sal. As trezentas gramas de sal. Aí vocês vêm, colocam aqui. Pra dissolver esse sal nessa água. Coloca aqui dentro. E bora mexer de novo. Agora o processo... É... Eu mexi dez minutos. Agora o processo vai levar mais ou menos isso também. Depois que nós coloca o sal, a gente mexe mais uns dez minutos também. Esse sabão, como eu disse no começo, ele é muito rápido de dar ponto. Então, nós vai mexer ele aqui, ó. Vocês vêm que ele já começou a engrossar mais. Aí nós vai mexer ele aqui em mais uns dez minutinhos. Sabão econômico, bem rindoso. Bem maravilhoso. Espuma muito. Dá um brilho muito maravilhoso às louças. E é um ótimo fixador de roupa. Fixador de cores de roupa, né? Porque o sal, ele é bom pra fixar as cores da roupa. Ó. Então, já tá bem grosso. Não faz nem dez minutos que eu tô mexendo ele. Depois que eu coloquei o sal, ele já tá dando ponto. Mas ainda não chegou no ponto que eu quero. Vou marcar aqui, viu, gente? E volto já com vocês. Então, gente. Voltando aqui com vocês, né? Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Então, voltando aqui com vocês. Gente, eu tô colocando e tirando a luva, viu? Toda vida que eu dou pausa, mas eu tô colocando a luva. Viu? Pra vocês não brigarem comigo. Ó. Aqui foi doze minutos pra chegar a esse ponto. Ó. Então, já faz vinte e dois minutos que eu tô batendo esse sabão. Né? Aí eu venho com o meu último ingrediente. Que é meu último ingrediente. Lembra? Meu detergente. Agora vocês vão ver o ponto que eu coloco na forma. Esse sabão é muito maravilhoso. Não deixa de fazer, gente, esse sabão. Pra quem quer ganhar um dinheirinho extra. Ele é um sabão bem econômico. Espuma bem potente. Bem potente mesmo. E... Não vai álcool, né? Tá caríssimo. E vocês vão ganhar uma graninha mais rendosa. Olha só. O último ingrediente é o detergente. Gente, faz na ordem. Porque é perigoso vocês colocarem o detergente antes do sal. E quando vocês colocarem o sal, ele talhar. Tem gente que fala bem assim. Ah, eu coloco o sal no meu sabão e talha. Gente, faz na ordem. Se você estiver na ordem, não tem perigo de talhar. Tá bom? Não tem perigo de separar. Não tem perigo de dar errado. É só vocês colocarem os ingredientes tudo na ordem. Sempre o detergente. Eu sempre coloco o detergente por último. Porque às vezes é o detergente que desanda o sabão. Vocês sabiam disso? Às vezes é o detergente que desanda todo o sabão. Por ele ser um sabão também, né? O detergente. Então, fica aquela discussão dele com o óleo, né? Quem manda mais. Então, por isso que eu sempre coloco o detergente por último. Quando o óleo já virou sabão. Entendeu? Quando o óleo já saponificou. Aí eu vou e coloco o detergente. Porque aí não tem confusão. Aí aqui agora nós vai mexer. Já tá ficando grosso. Olha, gente. Vocês estão vendo que eu mudei de mão e troquei. Isso aqui é superstição. É lendo esse negócio. Ah, não. Tem que ficar sempre de um jeito só. Não. Eu mudo. Eu troco de mão. Eu mudo a posição de mexer. Porque isso não existe. O importante é mexer. Agora eu vou mexer o meu aqui mais um pouco. Já faz 22 minutos que eu tô mexendo esse sabão. Agora eu vou mexer mais um pouco. Olha que massa mais bonita que ele fica. Ele fica lindo, né, gente? Vocês vão ver ele depois de pronto. Pra vocês verem a belezura que ele fica. Vou mexer aqui mais um pouquinho pra não ficar... Atrapalhando vocês aí. Ai, acho que você fala isso. Essa mulher é tagarela. Fala demais. Ai, eu falo, gente. Vocês são minha companhia do dia a dia. Vocês acreditam que vocês são minha companhia do dia a dia? Meus amigos é vocês. Porque eu sou uma pessoa muito dentro de casa. Uma vizinha de vez em quando é que vem aqui. Eu não sou dessa cidade. Eu moro nessa cidade, mas eu não sou daqui. Então, eu não conheço muita gente aqui. É uma cidade pequena. Mas... Minha vida é dentro de casa. Então, vocês são uma maravilha pra mim. É por isso que é assim, né? Quando eu pego vocês... Haja conversa. Vou dar um pause aqui e volto já. Oi, gente. Voltando, né? Um sabão já pronto. Graças a Deus. Então... É... Eu vou passar a receita desse sabão de novo. Um litro e meio de água. 500 gramas de soda cáustica, 99. Você dissolve a soda na água. A água fria. Três litros de óleo. Dois litros de gordura. Né? É dois litros. É três litros o total. Dois litros de gordura. Né? De sebo. E um litro de óleo. No total dá três litros. Porque tudo vira óleo, né? Aí, mexe ele por dez minutos. Eu mexi por dez minutos. Vocês mexem naquela consistência que ele ficou, né? Aí, eu venho com um litro e meio de água. E trezentos gramas de sal. Dissolvi o sal na água. Coloquei no sabão. Mexi por doze minutos. Depois, eu vim com meu detergente. Quinhentos ml de detergente. Da sua preferência. O que você quiser colocar. O que você quiser colocar de coco, de limão. O que você quiser colocar. Mexi por quinze minutos. Ficou nesse ponto. Eu mexi por quinze minutos. Vocês podem ser que mexa mais ou mexa menos. Mas o ponto é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse ponto aqui é o ponto que não dá errado. Vocês estão vendo? Já tá a marquinha, ó. Já faz marquinha. Esse ponto aqui não tem perigo mais de dar errado. O sabão. Então, vocês mexem por quinze minutos. Então, no total, eu mexi esse sabão por trinta e sete minutos. Não é isso? Olha como ele tá. Já tá bem grosso. Eu ainda vou comprar uma colher pra mim, gente. Porque essa colher acaba com meus dedos. Ela é muito fina. Acabo dela. Eu até saí ontem. Dei uma olhadinha nas colheres de madeira, né? Aquelas colherzinhas de madeira. Mas o cabo era muito pequeno. Então, não é bom, não. Porque fica muito perto da sola, né? Aí, aqui, ó. Ó o ponto que ele tá. Já tá maravilhoso. Já tá lindo. Ó. Já tá pedindo forma. Vamos lá. Coloca ele na forma. Então, bora lá. Vocês estão vendo como ele rende, gente? Um sabão bem rendoso mesmo. Com três litros de óleo, né? O sebo e o óleo. No total, três litros. Você faz um monte de sabão. Muita gente vai perguntar. Eu posso fazer só com óleo? Pode. Vocês podem fazer só com óleo. Só por você diminuir pela metade a água. Ok, gente? Você diminui ele a metade a água. Tanto a metade da água do... Da soda, como a metade da água pra colocar o sal. Tudo você divide pela metade. Tá aqui, ó. Rápido de endurecer. Esse sabão é rapidinho de endurecer, viu, gente? Ele não demora. É só o tempo do sebo esfriar. Aqui, ó. Que coisa mais linda esse sabão. Aí, aqui, eu trago pra vocês, quando ele esfriar, pra nós cortar juntos. Eu gosto de cortar junto com vocês. Cortar não. Tirar da forma, né? Porque cortar, às vezes, eu corto antes. Mas esse aqui não precisa cortar antes, não. Esse aqui eu vou cortar junto com vocês. Tá bom? Vamos lá. Espera daqui a pouquinho. Oi, gente. Voltando aqui com o sabão, olha. Deixa eu ver vocês. Estão vendo direitinho. Voltando aqui com o sabão. Ele já tá duro. Bem duro. E eu vou cortar ele agora com vocês. Ele ainda tá quente, mas eu vou cortar ele hoje. Porque eu quero ver se eu edito esse vídeo e posto hoje ainda pra vocês. Mas ele ainda tá bem quente, viu, gente? Eu vou até colocar a minha luvinha. Quebrou. Eu queria que ele tivesse. se quebrando. Mas se eu deixasse pra cortar depois, ele podia esfarelar todinho. Por ser de sebo, né? Ele pregou bem pregado mesmo, viu? Não tem nada não, viu, gente? Olha como ele ficou. Olha como ele ficou bonito. Vou colocar a minha luva, porque ele ainda tá quente. Gente, vocês deixam mais um pouquinho, porque ele ainda tá quente. Deixa pra cortar quando tiver frio. Porque aí não vai acontecer isso que aconteceu no meu, viu? Mas, ou então eu coloco uma sacola plástica. Porque o meu quebrou. Não ficou bonitão, mas ficou bom. Vou colocar uma luva ali que tá bem quente ainda. Eu disse a vocês que se o sabão ficasse bom, eu postava. Se o sabão não ficasse bom, eu postava. Se ficar bonito, eu posto. Se não ficar bonito, eu posto do mesmo jeito. Isso é pra vocês verem que acontece isso com qualquer pessoa. O sabão, ele quebrou. Mas isso não quer dizer que eu perdi o sabão. O sabão tá aqui, tá muito bonito. Só não tá inteiro. Do jeito que eu queria, né? Essa aqui eu tiro. Esse pedaço quebrado aqui eu tiro, ó. Quebrou aqui, ó. Ó. Muito bonito ele tá. Durinho. Ele tá um pouquinho suado. Por causa do... Porque como ele tá quente ainda, né? Isso não é água, não é líquido que saiu. É suado mesmo. Mas olha só. Ele fica mais branquinho também. Ficou aquele sabão lindo esteticamente. Mas ficou bom também. Tchau. É uma pena. Olha, Roberta. Minha filha chegou aqui, gente. O sabão deu uma quebrada. Gente, olha aqui o sabão. Já cortei ele. Tá aqui. Tá aqui. Eu fiquei triste porque ele não saiu inteirinho, mas... Mas, de qualquer maneira, isso aqui é sabão. Entendeu? Ó, os pedaços dele, ó. Ficou quentinho ainda. Agora eu vou aconselhar vocês uma coisa. Coloca uma sacola plástica. Não faça em golfinhão. Porque o sabão de sebo, ele tende, às vezes, como ele ficou bem batido, ele tende, às vezes, de rachar quando a gente corta. Tá entendendo? Mas, aqui, o problema não foi que ele rachou. O problema é que ele grudou na forma. Se eu tivesse colocado na sacola plástica, não tinha acontecido isso. Viu? Mas, eu sou meia desplicente com essas coisas ainda. Mas, ó. Ficou muito bonito, gente. Ficou muito bom. Ele fica durinho. Ele é ótimo, esse sabão. Deixa eu pegar ali uma água pra fazer o teste da espuma, tá? A minha menina falou. Mãe, mostra só os pedaços bonitos. Não precisa mostrar os pedaços que tá quebrados. Que foi isso aqui, ó. Aí, eu disse. Não. Se for pra mostrar, eu mostro tudo, né? Porque até adianta mostrar o pedaço bonitão. Sabendo que ele não ficou todo bonitão. Mas, isso é normal, gente. Isso acontece. Portanto, é o sabão de cabão, né? O sabão ficou bom. Deixa eu... Não é nem pra fazer o teste da espuma agora, que ele ainda tá quente. Mas, eu vou fazer logo. Vou poder editar o vídeo. Tem gente que fala que o sabão de cego não... Não espuma, né, gente? Ó, aqui. E ele tá quente ainda. O sabão, quanto mais frio, quanto mais curado, mais ele espuma. Mas, olha aqui, ó. Ó, maravilhoso. Ele não tem problema, viu? Porque vocês deixam o tempo de três semanas, mas ele não tá com problema de só... De eu pegando nele assim, problema... Tá, tá com problema porque a soda tá ativa, né? Mas, ele não tem excesso de soda, não. Porque ele vai bastante líquido. Tá aqui o sabão. Espero que vocês gostem. Espero que vocês compreendam. Minha primeira falha de sabão que quebrou. Mas, isso acontece com qualquer pessoa. É só colocar uma sacola plástica. E ele continua lindo. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada. E até o próximo vídeo.